Vai, hoje vai entrar... Mas o que que é? Já me perguntaram, já te perguntaram o que que é o cú guspido? Eu sei o que que é, mas eu acho que tem muita gente da nossa audiência que é de fora do Rio Grande do Sul que não sabe o que que é se escapar de cú guspido. É, porque é exatamente isso, é se... O cara se... Bah, se escapou de cú guspido. Como assim o que que é, né? Já me perguntaram também que o cara tava até com o cú guspido já, com o cara pronto pra fincar-lhe a pista no rabo dele e por algum motivo ele se escapou. É aquela cena final do Pulp Fiction lá, que metem no Mike Tyson lá, no cara, só que o cara se escapando. Ele se escapou. O Bruce Willis se desensiliou antes e salvou ele. Ele não precisou tomar a comida de rabo aquela. Então é isso. Se escapou de cú guspido. Bah, que filmão, cara. Que vontade que deu de ver agora. Eu lembrei de várias cenas. Eu lembrei de... Ah, é um filmaço, cara. Aquela hora que o... Que o João Travolta chega na casa do maconheiro de carro. Ele fala, eu tô chegando. E o cara, não, tu tem que ser discreto. Isso aqui não pode ser assim. Eu tenho que ter descrição. Porque senão vão pegar dele. E o João Travolta chega com um cara conversível e estaciona no meio do gramado do cara. Ele vai, ele arrebenta tudo. É verdade. Tem aquela hora que o Travolta também tá conversando com o cara no banco de trás E pega o dedinho no gatilho sem querer e arrebenta. Aí ele vai lá com o... Puta, cabeça do Marvin. Aí chama o Mr. Wolf, o véio. Que é o... Não me lembro o nome do ator, mas é o clássico ator aquele. Sim, aquele cara que... Foi ele, inclusive. Eu acho que deu a... A primeira grana pro Tarantino fazer os cães de aluguel. Foi ele. Foi aquele ator? É, ele que falou, tá, eu participo do filme e eu meto uma grana porque o troço é pica. Parece que é o Christopher alguma coisa, não? Não, é o Harvey Keitel. Isso. É? É esse... É ele? Harvey Keitel, é isso aí. Ah, é o Harvey Keitel. É isso aí. Fez taxi driver, fez um monte de coisa. É, e ele fez o cães de aluguel, ele fez também, né? Ele fez também cães de aluguel, em 92, exatamente. É. Então foi assim que começou mais ou menos o... Ele fez um drink no inferno também. Isso. Que muita gente acha que é do Tarantino, mas não é, né? É do mexicano lá. Do Robert Rodriguez. Robert Rodriguez. Mas o Tarantino tem uma bela participação, deve ter sido um diretor junto, eu acho. É, é uma coisa assim. E o fodedor lá, né? O Pissa Bandeiras. Ah, tu viu que não é o Pissa Bandeiras, é o outro, o bonitão, aquele. O cabelo grisalho. O Richard Pissa. Não, o grisalho. Não, o George Pissa. George Pissa, claro. Bah, tô esquecendo os nomes hoje. É o George Pissa. Tem vários Pissa, na real, aqui, ó. Tem o... Tem o George Pissa, tem o Quentin Tarantino. Aí tem o Harvey Kay Pissa. Tem a Juliette Liza, a Salma Hayek, o Tite Marinho, o Dani Pissa. E tem o Antônio Pissas também, né? O Antônio Pissa faz também? O Antônio Pissa, sim. É o irmão do Quentin Tarantino. Não. O irmão do Quentin Tarantino é o primeiro Pissa. Ah, o Antônio Pissas não tá. É verdade, tô viajando, cara. É o George Pissa. É o George Pissa, claro. O Antônio Pissa não tá. É o George... É que passa no México, aí eu pensei no Antônio Pissa. É, o Antônio Pissa tá tudo... O Antônio Pissa é o favorito do Almodóvar. Tá sempre nos filmes do Almodóvar. Sempre nos filmes do Almodóvar. Sempre, sempre. Sempre nos filmes do Almodóvar. Sempre nos filmes do Almodóvar. Cinco, eu acho. Isso aí. É verdade. E aquele outro também, o outro Pissa da Argentina, eu acho que... Ou ali é o Gael Garcia Pissa. O Gael Pissal, o Pissal também é bem favorito dele. Tem uns atores que são favoritos e diretores. Quer ver, por exemplo, o Scorsese. O Scorsese gosta muito do De Niro. Gosta muito do DiCaprio. Gosta muito do Patino. Bom, como é que não vai gostar desse... Tá mal de ator, né? É, como é que não vai gostar desse trio aí, né? E outra, tem outro... E tem um que gosta muito de um cara e tá sempre nos filmes. Que é o Christopher Nolan. Que gosta muito do Alfred. Que é aquele baita ator. No filme do Batman, por exemplo. Ah, aquele véio! É mesmo! Bota o véio aí que tu vai ver que ele tá em todos os filmes do Christopher Nolan, esse cara. Em todos. Todos. Agora no último aí, ele também tá. No Interstellar, ele tá. Nos Batman todos, ele tá. No A Origem, ele tá. 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 Ele tá em tudo, cara. Claro, cara. Esse cara é o Ian McKellen. É o... É o Michael... Aliás, desculpa, é o Michael Caine. Isso. Michael Caine. Um dos atores britânicos mais clássicos de todos. Emblemático. Exatamente. Mas também tem a turma do Adam Sandler, né? Que é boa a turma do Adam Sandler. Boa. A turma boa também. Tem o Steve Buceta. Tem o David Spade. Tem o Rob Schneider. Tem o Chris... Tem o Chris... O Chris Brown. Não, não é Chris Brown. O Chris... O Chris Rock. O Chris Rock. Tem o... O outro aqui. Tem o gordo. O gordo Kevin James. Isso. Tem o gordo do... Eu os declaro marido e Larry. Tem o irmão do gordo, só que é o irmão do gordo que os zumbigodinhos fazem papel de viado. É isso. Tem uns caras muito engraçados que eu tô vendo as caras dele. Ó, tem um cara muito engraçado que é o Nick Swartson. Que ele faz os filmes dele, que ele é sempre um cara meio grande, assim, meio mongolão. Que tem umas dublagens, assim, com umas vozes, assim. Eu sei quem é. Ele toma... É o cara que toma hormônio no filme do... Ah, não. Eu sei quem é esse aí. É o gordinho aquele do Clique, que é o que trabalha na loja de travesseiro lá. Isso. Esse aí. É, esse cara aí. E tem o que tá sempre vesgo, que faz papel de vesgo. O Bob é bom. É verdade. É a turma do Sandler. Esse aí é o Jonathan Lugran. Ele tá... Em todo ciúme ele é meio forte, burro. No Gente Grande 2, ele é o cara que trabalha vendendo sorvete. É um papel legal. E tem aquele cara que tá todo... Que ele é mais moreno um pouco. Que ele tá no... Em todos também. Ele tá no... Deixa eu pensar. Um, como se fosse a primeira vez que ele é o recepcionista. Quando o Adam Sandler vai lá descobrir como é que tá a Drew Barrymore lá. E aí ele tá de bigode, todo bronzeado. Junto com o cara que faz sem papel de vesgo. Sabe também quem é. Eu sei, mas eu não tô me lembrando. Não tô achando ele aqui, mas eu sei quem é, sim. O mais legal é que esses caras, se tu pesquisar, eles devem ter 48, 75, 80, 90 mil seguidores no Instagram. É, né? É. E eles fazem esse filme do Adam Sandler. E os filmes do Adam Sandler geram muito dinheiro de bilheteria. Ele bota dinheiro no bolso de um monte de gente, cara. Ele mete o dinheirina. Dinheirina na bolsina. Ele pega esses caras tudo aí que tão fodido. Sempre fodido, porque o Steve Buceta, aquele ali, deve ter dinheiro, mas deve precisar trabalhar. É, o Buceta tem dinheiro, mas ele precisa às vezes. É bem isso aí. E aí ele bota dinheiro no coisa, quer ver, ó. Custou, o Gente Grande, pra fazer o Gente Grande 1, custou 80 milhões de dólares pra fazer, tá? E ele botou no bolso geral 271 milhões de dólares. Nossa, dá 5 vezes 6. Então, a gente faz aqui, ó, 271 milhões menos 80 milhões. 190. Isso aí, 190 milhões. Pra dividir entre a galera. É, mais ou menos entre a galera. Ô, ô, Vesgo, tu toma aqui, ó, 5 mil dólares e uma caminhonete, uma F-150, que custa 20 mil dólares. Fechou. E aí ele vai embora. Ah, tem o cara do pé do Herança do Mr. Dids também, que tá sempre lá. O mordomo do pé preto. O John Torturro. John Torturro, ele tá sempre também. Participou no Zohan, no mordomo. Esse aí participa bastante. Esse vai também. E tem um aqui, cara, que aparece, mas que tu não vai saber quem é, cara. O nome dele é David Nolan. David Nolan. Aliás, desculpa, cara, perdão. É Kevin Nealon. Kevin Nealon. Isso. Só que se tu ver a cara dele, cara, ele é o cara, talvez, um dos caras do filme americano mais clássicos que existem. Que ele já fez de tudo que é filme, ele fez uma esposa de mentirinha, ele fez vários do Adam Sandler, ele fez aquele creche do papai do Eddie Murphy, ele fez um monte de coisa. Tá em todos. Ah, deixa eu ver aqui, deixa eu botar o nome, porque é muito curioso. Tu quer que eu te mande uma foto? Eu vou botar no safari aqui. Tá. Qual é? É Kevin Nealon. Nealon. Ah, esse cara aqui, esse cara narigudo com cabelo de sombrinha. Isso aí. Cabelo de sombrinha, eu sei que é esse cara aí. Ele tá em muitos mesmo. Ele fez tudo. Ele tem menos seguidor do que tu no Instagram. E que eu também. Eles não tem muitos seguidores, cara. Isso é meio louco. Aquele, como é que é, Bob Oderish? Não é Oderish, mas é Oderish. Bob Odenkirk. É, ele tinha até pouco tempo atrás 60, 70 mil seguidores. Antes do Better Call Saul, assim. É, até na época do lado outro, né, ele já era, né. Quer ver um Instagram muito ruim? Um Instagram ruim, que tinha um baita de um potencial e não é bom. Qual? Qual era o cunhado do Walter Wright? Não era o Frank? O gordo. Era o Frank. Isso. Tá, o Frank. O Frank, o Instagram dele, ele criou uma cerveja. Só que a cerveja é ele no rótulo, assim, ó. Fazendo assim, ó. Yeah! Fazendo assim, com uma camisa e uns negócios de flor. É, o Hank Schrader. É, e aí o Instagram dele, ele tomando uma ceva, engarrafando, ele meio fudido, assim, sabe? Ou ele largou, ou ele... Mas ou ele largou, ou ele... Ele tem 35 mil seguidores, cara. É isso, cara. Olha aí o... E, cara, uma das séries mais emblemáticas do mundo, Breaking Bad, um dos protagonistas, tem 30 e poucos mil seguidores. Ah, mas vai ver, ele não tá mais nem aí. Ele já ganhou uma puta grana. E deve continuar ganhando, né? Deve. Ele fez outra série depois. Ele fez aquela The Dome, que era uma cidade que fica com uma cúpula de vidro em volta, ninguém entra, ninguém sai. Ah, é verdade. Fez aquilo lá mesmo. Mas você era meio fodido, tinha uns bichos depois embaixo, né? É. Umas borboletas. É, era um troço assim. Eu não sei porque eu não vi, mas eu acho que eu vi num vídeo, assim, uma coisa dessas.